Salmão grande. Caralho, peguei um salmãozão grande. Estourei. Você é a piada aqui. O que eu achei dos novos drags. Cara, eu ainda não olhei direito, mas eu vi que eles vão ter uns buffezinhos. Cara, acho que vai ser maneiro. Vai dar uma mudada no game. Pegou algo da hora aí, amigão? Calma aí, dá pra piscar mais um peixe, rapidão. E aí, parça? Os caras iam me invadindo aqui. Tô te invadindo? Tão, 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 tão. Ah, tem um brown aí, porra. Vou perder o pé, hein? Ah, legal, velho. Da hora. Tem um brown, né? Velho, ah, mas aí, porra. É isso, então, pô. Vai pegar um peixe. Ah, você trolou. Era pra ter sido o triple kill dele ali, velho. Era, né? Triple kill. Era pra ter sido o triple dele e você ter pego um lendário aí, né? Essa catarina aí vai ser tanque, vai ser AP, AD, suporte. E híbrida. Híbrida. Vou pegar o FB dos cria. Puxa aí. É? Já perdi o que é o índio. Vou frisar aqui, ver se dá. O Irasco tá chegando aí. Flash de Ana. Nossa. Mid-diff. É. Mid-diff é foda. Nossa, SPzinha dos cria? Ué, matei a de... Ah, o cara se matou na galinha. Ah, o cara se matou na galinha, velho. Não, é possível. É possível e ele fez. Não, é possível. É possível sim. Esse cara tá de brincadeira, velho. Caralho, que moleque bom. Cheguei aí, vai. Pronto. Pode ir, vai. É o Pijas, vai. Isso. Aí, ó, que maravilha. Se morrer, o Padiano é o Kito. Lamentável, hein? Dá TP ali e mata ela. Não tem flash. Acho que eu vou morrer. Não morre. Vai morrer. Não vai morrer. Nossa, rolado. Vai no seu tempo, amigão. Cadê o Brown? Vem, Brown. Me ajuda, Brown. Nossa, esse gato Gabriel não tapa jogo. Pedrinha, pode reportar a final do jogo. Abre ticket. É job. Tá achando que eu tô sendo tóxico, a Diana? Não, você não tá xingando ela? Mas eu ia ficar digitando, tá ligado? No chat. Tipo, mandando um interrogo assim pro cara. Nossa, olha o bot. Ah, imagina a Catarina dando roaming lá, pegando duas kills. Olha só. Os caras querem muito morrer. Cheguei. Vai, tá um. Coitado desse cara. Morri. Fé. Se o Gragas flechar, eu vou ficar muito tristinho. Bola aquática dos streamers. Ai, morri. E o pro Gragas, WP. Obrigado. Nossa, os caras tão Drake. Vai deixar aí, Odinha? Se eu chegar lá, é que eu não chego. Eu não chego. Não, eu não chego. Ah, então. Tô saindo. Nossa, o cara meteu o Arauto. Jogodif. Caralho, perdi dois objetivos, irmã. Hello. It's me. Ai, caralho. My bad. FD. Então, uma Diana top. Vou lá matar ela. Eu pimpas. Coitada da Diana, ela deve estar muito triste. Tá desapontado comigo que não tô gancando mid? É, é normal, né? Contra mim, você dá 80 ganks no mid. No meu time, do, você não ganka nunca. Mas, às vezes, eu tô acostumado. Não, foi a época que eu reclamava, né? Vem cá, vem cá. Aí, caralho. Ah, tô bem. Vai pra uma da Friquita aí, pelo menos. Não, mas ali eu não tinha o que fazer, amigão. Luka não, porra. Dá um basculado no play, você, morra. É, aí dava. Foi mal. Me distraí. Aí vai ficar tudo bem. Nossa, o Mordeca tá tancando a torre mesmo. Ó. Olha o Yasuo. Olha, olha, olha. Olha a Diana. Quase me matou. Nossa, essa Diana tá lutando pela vida. Diodinha, se liga. Você vai pra side, eu vou te dar cover. Como assim? Eu tô forte, amigão. Relaxa. Aí, NA, velho. Uh, pegou. Vamos, dale. Ó. Vem. Deixa o Juninho, deixa o Juninho. Ô, Brown. Gente, o Brown roubou aqui o do Juninho, velho. Bater esse Drake aqui. Que crime. Meu Deus, meu Deus. Não, cagou. Nossa. Eu de Mordeca. Mano, mas sabe uma coisa boa que tem? Tipo, os caras, eles lêem seu nick, eles só andam pra frente, tá ligado? É. Eles devem pensar, pô. Nossa, olha esse cara. Dominando. Vem, Baron. Acho que é troca. Não é, não. Tá muito dano no Baron, né? Uhum. Vai, agora eu tô forte, hein, Bim. Agora eu posso jogar com você? Nossa, agora... Agora você bate até no drag, ajuda até no drag. Demorou, então. Só que eu acho que não dá tempo, eles já tão lá já, né? Eu não tenho o Smite também. Ó, eu fui. Ó, é eu e tu, é eu e tu. Morri. Não tenho mais nada. Ai, ai, ai. Ai, ela vai Smitar. Ai, que dia, ela ruim. Meu Deus. Pegou o Drake. Queimei a língua. Não, vai bater no meu amigo, não. Aí, ó. Toma. Ah, não. Esse não é. Tomou só o gelinho. Ai, véi. Tô gelinho, mano. Nossa, tô forte, ó. O Ordeca tá cheio de armadura. Ó, o Ordeca aqui. Morreu. Caralho, mano. Esse aço. Caralho. Tu rolou o Batman. Como é que você se sente rolando? O Batman. 1x0 no duo, já? É isso? 1x0, 1x0, 1x0. Dale. Já vou abrir o New World aqui. Eu também. Já vou de pescaria. É, uma dica. Se você botar... Ginigirino na música... Bufa a pescaria. Bufa? Vou falar um bagulho pra você. Na humildade. Tô no MD5. Se try hard as próximas três... Deus. Eu tô ouvindo um pagodinho. Não bufa, não? Não bufa, não? Eu tô ouvindo um pagodinho.